Na área turística do norte, o exceso de sonido tem um problema para o hotel em cerca de nightclubs. A situação é chegada no leu com a Baicorte para buscar solução e agora o clube nocturno mestre mantém na mesa na palavra. Na área turística do norte, o exceso de sonido tem um problema para o clube nocturno que não é responsável. Na área turística tem dois clubes nocturnos que têm extra atenção no departamento. O estabelecimento tem dois clubes em uma noite. Cada um tem cinco mil florins. Então, em uma noite, o que não tem um trate de esprar, o que é a regla que não tem de lado. A gente tem que se confrontar com 10 mil florins e o gasto não tem de derrubar também. O que trata de cento de bar. Agora, a gente tem que controlar. E para a operação que o juiz chega na dia para o hotel e o clube nocturno está com cada viagem que surpresar tanto de decibeles permitido, é multa lotada menos que cinco mil florins. Cada viagem tem um máximo de um milhão florins. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.